Voltamos no arinho, voltamos para mais um episódio de Pokémon HeartGold. No último episódio a gente chegou em Lavender pelo túnel de pedra e achamos esse Pokémon gordo aqui dormindo, babando aqui no caminho. E agora, José? O que a gente tem que fazer? Vai, usa logo aí. Será que ele acorda com alguma musiquinha? Enfia logo essa frota na... Vamos procurar alguma estação de rádio. O que? Na verdade ele acorda as pessoas. O que? É, Metal Gear. O Snolax abriu os... O que? Ele abriu os olhos? Que milagre é esse? Como ele abriu os olhos? Ele nunca abri os olhos. Abre sim, eu acho. Ah, Snolax. É tão fofinho esse Spite dele. Ele segura da barriguinha dele. Não posso esperar por ele usando o Red Spirit. Eba! Abazã. Ele tá no nível 50. Ai meu Deus. Tá de farotinho. Ai meu Deus. Abazã. Jogging again. Abazã. Vai, torce, torce. Torce pra gente conseguir capturar ele. Ai meu Deus. Impacto Giga. Abriu, abriu. Ai, ai, ai. Ai, beleza. Eu tenho left tokens. Ai, ai. Vamos lá, né? Abazã. Você lembra se o Iniceladon também tinha? Não. Não tinha? Não tinha. Esse é o único Snolax. Ih, a gente tem que aproveitar aí. Vamos abusar então. A gente tem que aproveitar. É pra abusar? É, vamos abusar. Abazã. Ai, que luta empolgante essa. Essa luta é demais. Que luta empolgante. Ele ainda recupera um pouquinho da vida dele. Sim, mas vem na hora que ele usa Rest. Não, não vai não. Mas não vai usar Rest não. Ah, vai. Comigo não tem descanso. Na cama não tem descanso. Ih. Vai descansar coisa nenhuma, rapaz. Ai. Pensei que ia usar Rest. Começou com R. Rrrrrrrrolau. Rrrrrrolau. E euroloooo. E ele rolaaa. Abolou. Em meio de campo e vai. Ele rrrrola. Rrrrola. Rola, rola. Pensei que morreu. Tchau. Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Não tem Ele gastou no jogo de sangue Parabéns O que? Você tá louco? Você tá louco, meu irmão Eu tenho fé Opa No coração das cartas Bem pra baixo Vai, técnica de Daniel O tempo foi errado Um Ah tá Eu já ia fazer assim Sai daqui, macumba O Daniel é macumbeiro desde criança Desde recém-nascido já era macumbeiro Vou tentar mais uma luz B pra baixo Técnica suprema Pelo menos ele não é a mesma 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 chance Do que um lendário Arregaçou Arregaçou É o sweep? Arregaçou 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 as mangas Agora eu vou arregaçar minhas mangas Mostrou que não é fácil não Será que o Fly mata ele? Mato O Fly deve matou Nhaque Matou Tranquil Ai 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 Tchau 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 Venenoso Venenoso e voador Venenoso não tem fraqueza Tem sim Tem não Tem sim Não tem Não tem Vai estudar Ó abre ai o CBB vai vai Deixa ele estudando ai Pokémon Não tem Não tem não Você fala que ainda é fã de Pokémon Nossa Dioguinho Você vai ser crucificado lá fora Ah é Não tem isso mesmo O que é isso? É TCC É TCC de marco Que TCC é o que? TCC é moleza Qualquer um faz TCC Arregaçou Se você der de quick attack Ele vai recuperar É verdade Agora que eu pensei nisso Ah não tem muito o que fazer Tô na hora com esse bicho Tem que ficar jogando as bolas mesmo nele Jogar as bolas na bola Deve ser tão bom dormir com o Snorlax Só que tipo Corre o risco dele subir em cima de você e te esmagar É só você dormir em cima dele Ah mas e se ele vira? Ah mas você vai acordar ele Se for que eu tô dormindo era aqui Tá precisando alguma coisa Ou não né Como é que você tá dormindo que numa pedra? Ah então aí você merece morrer mesmo Depende Será que ele tem cheiro? Cheiro Cheiro ruim só Não acho que Acho que não Igual foi falado mano Ele só dorme? O que que ele faz? Ele nem caga Se bem que quando você não caga Se bem que quando você não caga Seu peito fede Muito É cor verde Você é azulzinho também Vinte minutos Dois Vinte minutos capturou esse pokémon Esse pokémon Olha ele me bloqueou Bloqueado 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 Ah 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 Não pode mais ver o facebook dele Parece até que é o CT Você não pode mais ver o facebook dele Ele Vai Ah 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 Droga Tira um pouco de sangue dele vai Porque agora te recuperou O problema é que eu só posso usar pro Saibin Será que eu uso? Use? Ai 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 E é forte Ai 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 aí hein Daniel Ai 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 Ele é forte não ele vai morrer Ai 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 Bem forte Ah dá pra usar pra isso Ai 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 Por que ele não usou isso até agora? Ele só tava brincando com a gente, olha que beleza Ele não tem rust Acho que não, que bom Ele tem crunch, ele tem rollout, ele tem... É, block Será que é bodice não? Giga import Ele não tem rust Pelo menos isso né Ainda bem Ele tem esse leftovers escroto Sim, tá enchendo o saco já Mas é um bom item pro nosso Oba, olha como tá nosso time Caramba, ele não vai levar todo o time Sério, isso é mesmo Plim Vai, eu confio em você coração das cartas Vai Um, dois, três Que dá Yeah Capturamos essa bola Capturamos essa bola Só bala no engenho Talvez precisa de cut Talvez não Ele vai voltar lá de Curitiba Isso 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 Ele vai voltar só de Curitiba pra te bater Mano Ele vai voltar lá de Curitiba City Pra vocês que não sabem, Rodolfo é o quarto membro fantasma daqui Só que ele tava meio obeso, a gente tirou ele do grupo Ai caramba, não é Não queria ligar pra ela Cala a mão com sua vadia Que isso? Eu falei alguma coisa pra ela Você falou pra ela parar de guardar sua grana Não, guarda minha grana Ó a mamãe Alô? Ah É, guarda Agora vai embora sua guarda Que, 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 que isso? Então agora que a caverna está aberta Será que podemos entrar? Deixa eu só recuperar meus bichos Porque tá tudo comido ali, né? Ó o caba roida Não, eu já sei o que esse pessoal todo tá falando Pokémon senta Que esse diabo entre com o Gerard Senta na pokebola Por isso que eles tiraram o negócio de seguir Pokémon Tá certo Não faz sentido A não ser que eles façam ter sentido agora Não, é o que eu falei Eles poderiam fazer, mas só com alguns Pokémons Só porque Só porque eu tô com o Presidente Vai entrar com um Moltis ou com uma galinha Uma louca no... Rodolfo! Me dá Me dá Me dá Apodreça pra sempre agora no computador Rodolfo! É isso ai né campeão Então Então no próximo episódio Não, mentira Um episódio de 10 minutos Nossa, não foi tanto tempo assim que a gente ficou capturando Foi relativamente Então no próximo episódio Que vai ser tipo agora Não A gente vai lá pro... Pra caverninha Que caverninha é essa? Vocês me perguntam Outra caverna Tá pequena a criatura Deixa de bicicletas Por que essa caverna tem uma coisa especial? Ela tem diglitz Ela tem muitos buracos Tem o diglitz ali na parede Fala desgraça O bote de diglitz apareceu aqui na terra Isso foi surpreendente Tá bom Então estamos a caverna do diglitz Eu lembro do filme Do primeiro filme O primeiro filme tinha umas coisas muito brisolas Tinha Tinha tipo uns echoes do tamanho de um Gerdus Assim Era muito bizarro Você não Quero outro Quero outro Pra dar certo o meu nome quero outro Trio 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 Ae agora sim Trio 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 Ah, é melhor começar a capturá-los porquê não Master Bond Tuk, tuk, tuk Leque 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 Ae, capturá-lo lendário Dioguinho é muito gay, muito gay, muito gay, Dioguinho é muito gay A pele dele é muito fina Se ele ficar exposto na luz, o sangue dele vai ferver causando enfraquecimento Nossa, vida triste Penis Penilton Penilton Dê o seu dislike, descompartilha Lembre-se de se inscrever no canal, dê o seu like, compartilha Ó mais um Penilton aí O legal é que era fêmea aquele outro Penilton era fêmea É porque era o Penilton da mulher do Josivaldo É Josivaldo É Josivaldo, né Josivaldo Honra, errou seu nome, hein Josival Vinte anos O que que você acha de ser Josivaldo? Vinte anos que a gente trabalha junto Pera aí, deixa eu vir pra cá Viu? Falei que precisava de Punch Carboss Faleiii Vamos dar carboidrato pra alguém Tem o carboidrato que vai aumentar a velocidade, vou dar pro Edward Pera aí Pera aí, não precisa Deixa eu vir pra baixo Lá lá Jioquinho é gay Valença árvore Plim É uma coisa rosa Esqueci a palavra em português Fala gordo O que que ele quer? Outro gordo Só tem gordo nesse... Ele me deu Nugget Nugget Tá, 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 acabou Eu achava... Quando eu era menor eu achava que Nugget era aqueles Nuggets de... Ah! Eu também Eu nunca pensei isso Mas eu descobri que Nugget é pepita de ouro É pepita de ouro, mas se você for ver a imagem é muito nada a ver Porque é... Ó, vou mostrar Cadê os Nuggets? Ele é redondo Nenhuma pepita de ouro é redondinho assim Eles são todos feios e irregulares Ah, então você é o Tommy O professor Carvalho está te esperando no laboratório Eu recebi isso dele Eita, eu consegui o Ash É o Ash Sagrado É o Ash Sagrado Eita Ele veio dentro de uma... de um potinho As cinzas do Ash Ele matou o Ash Falou Aqui está as cinzas sagradas Rota 2 E você está indo tudo por esse caminho sem passar pelo outro Calma desgraça Vou subir lá Estou explorando aqui antes E não tem mais nada Deixa eu ver se não tem mais nada mesmo É, não tem Então vamos voltar lá Com biscretes Eu ouvi bem? Eu ouvi ginásio? Sem treta, use cutting Fala, seu vadinho Ah, Wyson Se você andar na grama alta vestindo shorts Você pode levar umas cortadas Tá bom Eita Ele usa chapéu de palha, ele é caipira É o Ed Olha um Burmy Que? Como você conseguiu esse Pokémon? Me fala Como? O quê? Se não confira O quê? O quê? Agora sim Agora sim, cima O quê? Agora sim É um dos Pokémons mais esquecidos de Sino Ah, beleza E é legalzinho, meu É, mais ou menos Ele é regular Na minha opinião ele é regular Ele tem uma evolução para macho E tem três diferentes formas para Fêmea Para Fêmea ele vira um travesti Ele é bem... Um Pokémon bem esquecido facilmente Assim Também ele é bem útil É, se ele fosse tipo Deixasse de existir Eu acho que muita gente não Ficou ele tipo E daí? Se ele fosse de extinto alguma vez Se ele fosse de extinto alguma vez Não, não Porque quando eu joguei Sino pela primeira vez Eu quis ter os três As três formas Ah, eu também tinha os três Mas tipo Deis Não, 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 não Não sei E olha que eu gosto da quarta geração, hein Mas toda geração tem os bicho inúteis Bicho inúteis é isso aí, ó Bicho inúteis é isso aí, ó Beedrill? É Beedrill É Tem a Mega Evolução, né De joguinho A Mega Assalgo É Ele foi mais Lembrado do que o Butterfree Que tá pra vir agora Então ele é bem mais utilizado do que o Butterfree Mas o primeiro que era do Ash Então é Dane-se A Butterfree abandonou o Ash Do mesmo jeito que ele abandonou o Pidgeot E nunca mais voltou Não Tá lá o Pidgeot desiludido lá esperando Não, não E o Pidgeot tá tipo assim Na esquina da rua dele Mas ok Vai passar o ultrador assim na floresta É ele? Não, não é ele O quê? É ele? Não, não é ele O Pidgeot da árvore que ele tá Ele vem a casa do Ash, mas tudo bem É Ele pode muito bem ficar Que suspeita esse espacinho aqui Ó a droga Nidora Eita! Vou capturar Certeza Quer ver? Capturar Com o Pokebola Porque eu sou assim ó Eu capturo o Pokémon lendário com o Pokebola mesmo Ou não Ou nem isso Usou um copo de chato Lendário aí Ixi Fica vendo Fica vendo Eu tenho que usar a Ultra Ball Porque não é possível Tem 3 de Capturation É lendário É lendário É Como pode Olha a sorte que a gente teve De achar esse KT! Yes! Conseguimos! Conseguimos conseguimos Conseguimos... Boa! Valenciour Ae! EXA, EXA! EXA! Pra cima da Alemanha, 7x1! Devolvendo a vergonha que passou... Eu tenho que dar um nome bom pra ele. Mewtwo. Mewtwo. Olha só. Você é o tipo de criança que faz isso. Captura um catarpi, chama ele de Mewtwo e coloca no GTS. E aí o cara vê, nossa Mewtwo, mas na verdade é um Katerpink Ah, mas essa pessoa é retardada que não viu que era um Katerpink Cê acha que eu não faria? Cê acha que eu faço isso, Daniel? Cê acha? Cê acha que eu sou sacana desse jeito? Tô de olho Tô de olho no senhor, que que falava isso? Tem algum personagem que fala isso? Antigo Tô de olho no senhor É da pra ser nosso Ah, é verdade É bem antigo Fala Muitos pokebons ficam com sono quando eles ouvem o Jigglypuff contar Ah, eu tô com sono, ó É, tem muitos ataques que podem ser usados enquanto pokebons estão dormindo Ah, Fer, nem faz a musiquinha Ah, se eu tivesse um Halter Eita Essa voz de sedutor aí Se eu tivesse um Halter, toca com um, pelo menos chato Ok Ah, não Sai de perto de mim Tchau Yeah! E o ginásio de Cinnabar já se foi Eu estou realmente impressionado Sim, mas estou no telefone Vai embora Ah, tá, tchau Então Deixa eu só explorar um pouquinho mais Tem um item aí Que é da hora Durátia, da noite, Clefares vem para cá Do, do Montemont clincar Mas não toda noite Nossa, muito útil o que você falou Sai da frente Cadê o item? É aqui no NPC Cadê? 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 Fala, vai, vai, fala É um item importante Não sei se é agora Fala, fala! O original era Aquele Apenas Ah, eu costumava ir Talvez precisa de as Todas as minhas Blá, 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 blá Blá, blá, blá Tá muito quieto para dormir Viu, Diaguinho? Hum Até o velhinho dorme menos que você Se bem que idosos dormem pouco Eles dormem muitas vezes durante o dia Mas eles dormem pouco Fala, Brent É um medo de morrer, né? Ei Então Eu acho que pegou pesado Assim, eu não sei Fala, cara Eu só acho que você pegou Ah, você veio aqui de novo Ah, fala, fala logo, velho Isso me traz memórias Fala rápido, senão você vai morrer daqui a pouco Quando eu era jovem Eu fui para Jotô Para treinar Você me lembra muito De como você era Quando eu era criança Aqui Aqui Eu quero que você tenha este item Que eu encontrei no Jotô Quando eu era jovem Ah, a gente conseguiu a asa prateada Tchau, Joel Não, não Eu tô falando Tchau Ei, jovenzinho Por favor Não me lembre Daquele momento Que eu passei Ah, meu Deus Ele tá no telefone Ele tá me seguindo atrás de mim Como que ele tá Como que eu ouço a voz dele daqui? Olha O museu Olha, que coisa linda Tem muitos meteoritos aqui Hum, eu lembrei de uma coisa nesse museu O que acontece Tem um evento Cadê? Ele não tá aqui, né? Que você encontra um certo campeão aqui Que gosta muito de pedras E aí acontece alguma coisa quando você sai O quê? O quê? O quê? O que você tá falando? Sim, é um evento que não existe mais Para de coçar minha perna E era um evento que você ia conseguir online Que aí não existe mais, obviamente Porque tipo Então Aí você encontra o Steven Aqui nesse museu E ele falava de uns negócios muito nada a ver E aí quando você sai Aparecia ou o Lattes ou a Lattes Para você, né? Dependendo de que versão que é Então é isso Deixa eu só falar com essa desgraçada aqui Nidorã É, balance as suas mãos Gal, gal Gal, gal Então no próximo episódio a gente vai lá Aeee Por quê? Porque tem um ginásio aqui É, na hora da aventura Tô vendo aqui o ginásio Então é isso Tchau Falou Tchau